Durante o mês de fevereiro, as precipitações foram menores se comparadas ao mesmo período do ano passado. De 438 milímetros em 2022 para 236 milímetros em 2023. A chefe do Instituto Nacional de Meteorologia em Goiás explicou que o espaçamento neste ano foi menor e deu a impressão de que o volume foi grande. Ficou certinho dentro da média, no entanto, com todos esses prejuízos que tiveram. O ano passado, em comparação, foi de 425 milímetros, ou seja, choveu mais em fevereiro do que este ano. No entanto, não tivemos tantos transtornos como agora, por conta exatamente da quantidade de água em pouco tempo. O resultado a gente viu pela cidade. Ventos fortes que derrubaram árvores e muitos pontos de alagamentos por ruas e avenidas. Para março, a previsão é de chuvas mais uniformes. Por isso, você pode preparar a capa ou guarda-chuvas. Esses períodos de intervalo vão ficar menores a partir do dia 8 deste mês, quando as precipitações vão acontecer de forma mais intensa e com grandes volumes mais uma vez, principalmente durante a tarde e a noite. Para se programar, basta olhar para o céu, que começa amanhã aberto, mas ao longo do dia as formações de nuvens acontecem e, junto com elas, a umidade. No ano passado, registrado para março, foi 100,9 milímetros em Goiânia, bem abaixo da média. O esperado para o mês é de 258 milímetros. Já tem aí um quantitativo, falando de Goiânia, de 258 milímetros, que é o esperado, e está com prognóstico dentro dessa normalidade ou um pouco acima da normalidade, considerando o estado. Já o fim do período chuvoso deve acontecer só lá para o final de abril e pode trazer uma seca severa. O que pode vir depois? O fenômeno lanina está enfraquecendo, vai perder força, já está perdendo força, e aí pode vir um euninho, que é o euninho ao contrário, traz muito calor, traz também pancada de chuva, mas também traz bastante irregularidade nas chuvas. O que pode vir depois?